A justiça determinou a suspensão da carteira de motorista de Thor Batista, acusado pelo Ministério Público de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ontem ele foi ao centro da cidade entregar o documento. Thor chegou à sede do Detran, no centro do Rio, acompanhado do advogado que cuida do processo do atropelamento. Nenhum dos dois quis dar declarações. Na decisão, a juíza responsável levou em consideração que, em pouco mais de dois anos, Thor recebeu 11 infrações de trânsito, sendo que nove por excesso de velocidade. E que, mesmo depois de atropelar e matar um homem, praticou uma nova infração e teve o carro apreendido. Como punição, Thor vai ficar um ano sem dirigir. E para recuperar a carteira de habilitação, terá que cumprir outras exigências. Entre elas, uma prova teórica e aulas de direção numa autoescola. Em março deste ano, Thor atropelou e matou o ajudante de caminhoneiro, o Anderson Pereira dos Santos, na rodovia que liga o Rio à região serrana. De acordo com a perícia, ele dirigia a 130 km por hora. Mas a velocidade permitida naquele trecho era de 110. O acusado nega que estava dirigindo mais rápido do que o permitido. Thor responde por homicídio culposo, sem intenção de matar, porque ficou provado que a vítima ingeriu bebida alcoólica e atravessou a rodovia de maneira perigosa. Os advogados dele alegam que não tiveram acesso à denúncia do Ministério Público, mas consideram o processo penal contra Thor um equívoco. E prometem provar a inocência do cliente.